Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Olha, enviando certa vez os discípulos em missão, numa espécie de preparação para a grande missão após a Páscoa, Jesus desordena, não um corpo de doutrina seguro, mas Ele ordena que não levem nada pelo caminho. Sandálias, bolsas, cajados, todas estas coisas que os viajantes antigos continuavam, ou melhor, costumavam levar, são proibidas para Jesus. É verdade, hoje nós, quando viajamos, alguns dias antes, arrumamos as nossas malas, e depois fazemos uma lista de tudo o que foi dentro e que é necessário para a viagem e o que pode faltar. Para Jesus, não, deveriam ir com a mão na frente e outra atrás. O texto é bastante rigorista da parte de Jesus e Ele mesmo devia pregar assim. E por quê? Porque Jesus não queria que os seus pregadores misturassem o divino com o humano. As riquezas divinas que são, sem nenhum custo, que são gratuitas, as riquezas humanas que, de fato, se compra e se vende. E assim, na igreja, caríssimos irmãos, e sobretudo na igreja dos primeiros séculos, esta afirmação de Jesus foi levada a sério. Missionários partiam e não levavam absolutamente nada, além do estrito necessário para desenvolver bem a sua missão. O que dizer de hoje? Bem, os tempos, de certa maneira, mudaram. Mas a mensagem atual e plena do texto, a meu ver, é a seguinte. Misturar dinheiro com coisas de Deus, isto não. Enriquecer-se, mercadejando com a palavra de Deus, com os sacramentos hoje, com a Eucaristia, com a pregação, absolutamente não. Enriquecer-se com estas coisas é sacrilégio. São muitos, caríssimos irmãos, aqueles, sobretudo pastores de almas, que não vivem este texto do Evangelho. Não, Jesus não prometeu a riqueza deste mundo. Jesus prometeu a riqueza celeste para quem segui-lo pela estrada estreita do Evangelho. É o seu caso?